E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. E aí, como é que vocês estão? Tudo legal? Muito prazer estar aqui com vocês de novo, em mais um capítulo do nosso Seven Days to Die. Gente, hoje é dia 83, amanhã é dia 84, é lua de sangue amanhã. Nós vamos tentar fazer a construção amanhã de manhã, tá? Pra lua de tarde, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas hoje nós vamos fazer a nossa última, Tier 5, que é a Eden e Cash. Tier 5, Eden, Cash e Clear. Tem que achar... Eu sou um velho macho. Eu não trabalho para você. Eu sou livre, cara. Free job, cara. Ok. Já gastei todo o meu inglês. Amanheceu o dia. Quer ver, vim um zumbi na corrida e me bater aqui. 800 metros, gente. Não acabou de amanhecer. Daqui um pouquinho vai clarear mais. Eu nem vou mexer no gama, tá? Porque esse horário aqui é realmente muito escuro. Daqui um pouquinho ele clareia. Gente, eu tô indo bem cedo. Porque isso aqui vai ser demoradíssimo, gente. Eu não sei até que horário vai pra nós conseguir concluir isso aqui. Acho difícil as pessoas que consigam fazer um Fit e Clear level 5. Então, portanto, nós vamos contar com uma ajudinha especial hoje. De uma turret. A gente vai botar uma turret pra poder fazer. Que ontem a gente fez. Vocês viram que é possível fazer. Claro, não vai ser todos os lugares que você vai conseguir fazer. Mas a gente fez a Tier 4 e a Tier 5, aquele só de encontrar. Na igreja foi extremamente difícil porque tava no subsolo e teve que descer até lá. Ontem a nossa Tier 5 era em cima. Aí ficou fácil pra subir. E a gente só pegou e saiu fora. E os zumbis ficaram tudo lá. Então, deu certo. Porque tem várias coisas que só o trader dá nas missões. Eu pensava que a minha crowbar eu fosse pegar nas Tier 5. Eu acabei pegando numa Tier 3. Mas tem outra coisa que eu quero. Que é o esquemático do giro cóptero, gente. Que é o trader que dá, se não me engano. Ó, vocês viram como já tá clareando? Olha esse prédio aqui. Parece que tá no ar. E agora é uma acerração. Eu sou curioso pra ver qual é o pré. A gente mate todos os zumbis. Ah, meu Deus do céu. Olha que beleza. A gente vai matar tudo. Gente, as Tier 5 são do demônio. Mas não importa. A gente vai tentar fazer, ok? Eu me propus a fazer. Nós vamos tentar fazer. Vamos ver o que que dá, tá? Nossa, gente. Essa aqui vai ser capetuda. Vocês sabem que essa aqui vai ser capetuda, né, gente? Nossa, mãe, cara. Nossa, gente. Vai ser terrível. Nossa, tem duas aqui. Eu nem sei qual é que é. Onde é que tá o ponto? É aqui, gente. Peraí. Tomara que não saia nem um Tier level alto. Por enquanto. Vai atrair dos duas. Cracabuca vai cair bicho, gente. Porque nós vamos ter que atirar. Apagar a luz aqui, gente. Já vamos estartar essa missão. Olha, até as portas restaurou. Aqui. Não podemos ficar... Gente, isso aqui... Eu não sei se a gente vai conseguir fazer em um capítulo só, tá? Antes que comece a chover zumbi aqui, tá? Se não der, a gente faz em dois capítulos. Que de boa. Porque matar todos... Subir até lá em cima. Desintocando o zumbi. E matando... Não quero mentir pra vocês. Mas é uma tarefa gigante, gente. E ainda se vocês forem fazer a Tier 5 de vocês... De azar de cair entre... Entre o Igache. É no Igache. Ainda achei que era outra livraria, gente. Tier 5 no Igache, cara. Muito, muito show. Deixa eu dar pra ligar a luz. Porque já tá estartada a missão. Agora, se nós morrer, já era. A gente perde a missão. Não podemos morrer, né? Que vai um tempo só pra nós fazer esse troço aqui. De 3, né? Tá. Aqui eu tô seguro de altura. Ok. Agora... Que nós vamos fazer a manha do ganso. Vocês sabem o que é manha do ganso, né? Vocês vão só acompanhando aí, gente. Você já tem 2 de altura? Não. Vocês sabem que eu invento, mas... Tomara que dê certo, né, gente? Isso aqui... Há... Há esses tempos eu tava conversando com o Adriano. O Adriano falou... Eu disse... Pô, eu vou ter que fazer com minhas Tier... Minhas Tier 5 sozinha. Ele disse... Ah, põe uma torrezinha pra te ajudar. Nós vamos botar... As nossas turrets aqui, gente. Que a gente trouxe. Geradora. Vamos tentar fazer rapidinho. Eu ia botar uma virada pra lá, mas não vou, sabe? Botar as duas aqui. Gente, que vai descer muito zumbi. Não vou ficar falando como é que liga. Que vocês já viram ligar várias vezes isso aqui. Então... E não é o momento pra isso. É o momento pra isso agora... É só... Tentar ser rápido aqui, tá? Pra ver se eu consigo fazer até a noite isso aqui, gente. Ah, tem que ligar. E o que eu não quero é que ela atire na minha cabeça ali embaixo, então... O ângulo que ela vai atirar é esse aqui, ó. Na porta do igache, certo? Esse aqui pra cá... Tinha que atirar, né? O que ela vai atirar é esse aqui na porta do igache. Se eu vir muito na ponta, ela vai pegar a minha cabeça. Não, não vai pegar a minha cabeça. Ela tá pegando essa parte aqui. Tá vendo o ângulo que ela pega ali? Eu não quero que ela atire na minha cabeça, tá, gente? Só isso. Ok. Vamos tirar essa coisa aqui da mão. Vai ficar um barulhinho. Gente, mas paciência. Agora. Por enquanto não veio... Eu tô achando que não veio... Veio só um zumbizinho ali, gente. Não veio zumbi. Zumbi ainda. Vamos botar os espinhos igual, né? Tá vendo que eu subo aqui em cima. Depois coloco os espinhos. É toda uma estratégia, gente. Friamente calculada, tá? Porque vocês sabem que aqui de dentro não vai sair um zumbi, né? Vamos sair 200 e 300. Isso aqui é praticamente uma lua de sangue, gente. E eu quero ver eu atrair eles, né? Ó, tem a passada do lado de cá ainda que eu posso fazer, ó. Por baixo da minha coisinha, ó. O certo era botar três camadas de espinho aqui. Que se esses tiros atraí zumbi do outro prédio... Vamos ver se vai atrair zumbi daqui. Se tem, já vão atrair, né? Tá achando que não. Rapaz! Ok, eu quero fazer a escadinha que sobe agora. Aqui por trás, né? Toda uma estratégia de guerra, né? Aí. Três de altura deu, né? Um. Dois. Tá dando pra fazer tudo aqui de cima na segurança. Pra evitar que aquele zumbi vente e dê aquele tapão nas costas, né, gente? Ó, vamos tirar isso aqui daqui. Porque eu não posso é quebrar a perna lá pra cima e não conseguir correr, né? Isso aqui também vai ter que ficar na mão. Eu vou tirar a moto, que agora não tem. Se eu pegar a moto, eu perdi os troços. Então, não posso... Não posso ficar com a moto. Vamos ficar com o coquetel na mão, né? E as duas armas já eram. Ok. Tamo preparado pra começar. Eu sei que tá lá pra cima, gente, tá? Mas... Nós vamos ter que matar todos, né? Então, não adianta. Vamos ver se tem zumbi aqui. Tem um porco ali dentro. Olha a minha estamina. Ó. Ó. Um zumbi passou? O que é aquilo? Correndo ali. Não sei se era um rato que quer, mas levou tiro. Tá, deixa aqui. Agora eu não posso levar tiro aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui que eles vão começar a quebrar. Gente, isso aí é tudo zumbi que ele tá matando lá embaixo. Não é um zumbi, gente. Olha lá os pontos vermelhos. Pior é que nós vamos ter que limpar todos os andares, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vamos deixar nada sem revistar e não sei se a gente vai conseguir, entendeu? Porque tem esse negócio de clear areas é terrível, gente. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês, tá? Tá, os zumbis não desceram até aqui. Se o zumbi ficar bugado dentro de um buraco, alguma coisa, e a gente não achar, já era, tá? A gente perde a missão. Não consegue concluir ela, né? Olha a minha estamina. Tá, primeiro andar eu acho que deu. Olha a recuperação da minha estamina, gente. Deixa eu comer um negocinho aqui pra ver se isso aqui sobe um pouquinho mais rápido. Aqui não tem nada. Eu costumo andar correndo, né? Eu vou ter que olhar canto por canto, gente. Isso aqui vai ser demorado. Porque depois eu não quero mais olhar aqui, sabe? Apesar de que o certo era subir lá em cima e vir numa corrida trazendo todos os zumbis, sabe? Primeiro andar deu. Será que eu vou conseguir achar o lugar pra fugir depois? Essa é a questão, né? Eu não devia subir por aqui, gente. Não, aqui tá errado. Tô fazendo errado aqui, tá? Vamos tentar fazer da maneira certa. Eu vou subir com um bloco e pular pelo buraco e esperar que eles venham. Porque se eu for pela escada, eu vou me perder e eu vou morrer, tá? Pulei errado. Se eu for pela escada ali, eu vou morrer, tá? Então vamos fazer certinho o troço. Tá. Esse primeiro aqui nós já limpamos, né? Agora vamos limpar o segundo. Opa. Que é esse aqui, ó. Porque senão, se eu quiser levar eles pela escada, lá vai ser muito ruim. Então é melhor eu quebrar aqui, tá? Olha quantos pontos vermelhos já deu. Só de eu ter chegado aqui no andar. Eu tenho que cuidar pra não quebrar todas as pernas quando descer. Por isso que eu tô com aquele negócio de quebrar a perna ali. Só falta conterminado e quebrar aqueles por lá em cima de mim, né? Tres andarem. Olha isso, gente. Quantos pontinhos vermelhos. Que horas são? 11 horas da manhã. Não posso demorar muito. Perfeito? Lá no fundão. Ah, só veio Lentinho aqui Cadê o cara da coragem? Ó Eles saltaram lá na torre, sei lá embaixo Se eles saírem por aqui, eles têm que passar pela porta lá embaixo Lá embaixo a torre te come eles na bala Essa aqui é a armadilha, entendeu? Eles saem daqui, eles vão tentar passar pela torre Provavelmente não consegui sair do andar Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai sonhando. Se um zumbi desse pegar no canto é duas pancadas e ele mata. No máximo três, porque a minha roupa tá boa, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro que a gente tá com uma arma boa. Eu recomendo que vocês já estejam com essa arma boa aqui, sabe? Tem um zumbi pra cá. Com essa arma boa aqui de disparo, assim, gente. Quando a hora que vocês forem fazer o esquema de vocês, tá? Tá, esse andar aqui eu acho que já era. Ah, tá aqui ele. Olha aqui, ó. Aqui se eu errar, se eu erro, eu me perco. Tá. Nós temos ainda três andares pra fazer pra cima, né? Vamos lá. Muito na manha do ganso. Se sofrer queda também morre, né? Não sei nem dizer, né? Ah, e o troço tá no andar de baixo, ó. Vamos dar uma procurada no nosso bagulhete primeiro, gente. Ele tá aqui, ó. Ele na altura do teto, ó. Esse andar é tão alto. Eu que tô louqueando. Ele tá no teto desse aqui de baixo, parece. Quanto é de altura esse aqui? Ah, esse aqui é super alto. Olha isso. Tá. Quanto nós estamos? Quarenta metros? Vamos ver se a gente acha aqui. Eu tô achando que ele tá no chão do outro lá, sabe? Vamos dar uma olhada se a gente acha o nosso... A nossa maleta que a gente veio procurar, né? Eu não tava prestando atenção. Trinta e dois, vinte e nove, vinte e oito. Eu tenho que parar de andar com a estamina... Toda apertada, tá? Dezesseis, quatorze... Dez... Nerberley. Tá perto aqui, tá pra cima. Pode ser... Pode ser no teto lá em cima, vamos ver. Vamos ver se vai diminuindo. Não, mas de Nerberley não vai ficar, né? Ah-ha! Muito bem. É só criar áreas agora. Consegui achar o que... Já é alguma coisa, gente. Isso aqui já é alguma coisa a tu achar. A gente se deu sorte e achei legal. Entendeu? Fomos bem. Vamos voltar aqui pra fora. Foi bom que eu voltei, né? Ai, ai. Agora vamos fazer esse outro andar aqui. Tomara que não bugue um zumbi, né? Vocês sabem que pode bugar um zumbi. Se você não conseguir achar ele. Aí vai ser triste, né? Olha quantas luzinhas de novo. Agora se eles descer e tentar ir lá pra baixo, a gente come eles na porta, né? Mas ok. Nós temos que matar todos enquanto contar. Olha lá, cara. O fazendeiro... Aqui é o andar onde eles criaram os zumbis. Vocês sabem, né? Por isso que eles estão dentro daqueles lugarzinhos ali. O Igacha é uma farmacêutica que desenvolveu tanto os zumbis como a cura, né? Olha lá. Aqui é um zumbi. O que eles têm um zumbi? O que é isso? O que é isso? Rapaz, tá pão na orelha Cara, com essa mão de snipe Cara, errou o tiro de snipe A meio metro, gente Vai vendo Tá Deixa eu tomar aqui uma vidinha Que já tá ficando xarope Gente, eu não queria que esse vídeo ficasse Extremamente longo Que eu não sei quanto tempo vai pra nós fazer 3 andares ainda Bom Gente, isso aqui vai ficar horas de vídeo Depois fica chato pro pessoal assistir Vamos deixar pra fazer isso aqui Num próximo vídeo Eu sei que eu tô acostumado a fazer 40, 50 minutos de vídeo Mas é muito pesado pra assistir, tá Então a gente se vê no próximo capítulo Exatamente nesse local aqui, tá bom, gente Então é isso, galera Galera, esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!